A mensagem anual da governadora voltou-se às principais medidas buscadas na saúde, educação, segurança e, especialmente, na recuperação financeira do Estado. Tendo em vista a grave situação financeira em que se conta o Rio Grande do Norte, entendo que ela está iniciando no caminho certo. Pagar os servidores em dia também é uma prioridade. Pagamos janeiro dentro do mês a todos os servidores indistintamente, quem está na ativa, aposentado e pensionista. E a parceria com a Casa Legislativa foi citada para aprovação de projetos viabilizadores. Matéria já encaminhada para a Assembleia Legislativa desde a sexta-feira que é a antecipação do Royal. Há uma expectativa de arrecadar algo em torno de R$ 400 a R$ 450 milhões. R$ 400 milhões é mais ou menos o que se tem de atrasado para o pensionista e os aposentados do Estado do Rio Grande do Norte. Governo do Estado do Rio Grande do Norte Governo do Rio Grande 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 do Rio Grande